Olá, vou conversar agora com a Vera Novais, que é cerimonialista, há mais de 12 anos, já realizou inúmeros casamentos, né Vera? Verdade. Eu acho que você não realiza só casamento, se realiza sonho dessas mulheres, dessas noivas, das famílias. Fala um pouco aí dessa história, dessa trajetória de 12 anos. Bom, eu atuo nessa área há 12 anos. Comecei realmente com eventos empresariais. Mas aí um cliente tinha uma filha que ia casar, que ia fazer 15 anos e me pedia pra ajudar e tudo. Acabou que eu me especializei nessa área. A empresa da Vera realiza mais ou menos, são 4 casamentos mensais. Então aí dá pra você mensurar quanto que dá isso em 12 anos. E eu acho que tiveram assim, inúmeras histórias, histórias engraçadas, histórias cômicas, histórias emocionantes. Tristes. Tristes também. E agora você vai pegar aí todos esses contos, que eu sei que é o final de cada casamento que você faz, você escreve um continho sobre aquele casamento. Escrevo. E vai reunir no livro, né? É um grande projeto que você tem. É um dos meus projetos, tá no rascunho, mas eu já tenho catalogado assim, vamos supor, uns 200 contos de casamento. É, eu faço uma historinha, né, real de cada casamento. Então, termino o casamento na segunda-feira. É o meu dia de agradecimento a todos os fornecedores e de escrever a historinha daqueles meses que eu vivenciei com aquele casal. Eu estava conversando aqui com a Vera e tive o privilégio de conhecer algumas histórias que vão estar aí dentro do livro dela, alguns contos de noivas. E ela vai contar em primeira mão também uma história que juntas elegemos, que é uma história bonita, ao mesmo tempo engraçada, pra você ver como que a vida muda e como que as coisas giram, né, Vera? E acontece, é. Eu preparando um casamento e tudo, mas na realidade eu já tinha percebido que aquele casamento estava sendo preparado mais por obrigação, sabe, pelo fato de anos juntos e tudo. Acabou que na semana do casamento, com já convites, confirmações de presença, a noiva me ligou e desistiu de casar. Na hora eu achei tudo muito absurdo, né, achei aquilo como pode, tudo, mas Deus tinha um propósito pra essa noiva, porque realmente ela me explicou a situação, ele também foi de comum acordo, e passaram-se alguns meses e ela me ligou novamente, que precisava conversar comigo, eu ainda brinquei, vai casar outra vez, não sei o que, resolveu casar? Realmente, um ano depois ela se casou com outra pessoa, hoje ela é mãe, tem filho, é muito feliz, e da mesma forma, ele, que era o noivo, também casou e eu tenho oportunidade também de conviver com ele, também está muito feliz. E o engraçado é que foi um ano depois, na mesma data, que seria o casamento dos dois, ela casou, acho que essa data vai ficar marcada pro resto da vida dela, né? E graças a Deus deu tudo muito certo pros dois, os dois estão casados com pessoas diferentes e felizes, acho que Deus mesmo que já viu isso, vão parar por aqui, não vai dar certo e providenciou outra coisa pra eles. E aí falando agora do livro, quais contos que você está selecionando aí pro livro? Bom, primeiro eu estou colocando o rascunho, fazendo contos, não vai ser possível o dia que eu realizar isto e tudo, colocar todos esses contos. Eu pretendo, na época, estar contactando com esses dois, vendo se pode ser realmente mencionado e vou escolher alguns que eu vejo que tenham um vulto maior de criatividade pra estar colocando nesse livro. Vera, obrigada pela entrevista, foi ótimo. Por nada, vocês que são uns amores. Espero que quem está aí em casa também tenha gostado aí do nosso bate-papo aqui. E parabéns, parabéns por realizar sonhos e tenho certeza que você vai continuar em muito mais tempo. Se Deus quiser, eu quero continuar. Realizando casamentos. Tá bom, um beijo grande pra todos vocês.